Polícia, polícia, polícia! Polícia, polícia! Deitou, 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 deitou! Deitou! Os policiais chegaram à casa dos suspeitos de envolvimento nos golpes. A ação dos agentes foi na cidade de Goiânia. A quadrilha vinha sendo acompanhada há meses pelos agentes mineiros. As investigações começaram depois que algumas vítimas procuraram a Polícia Civil de Ponte Nova em Minas Gerais. Com os envolvidos presos, nesta quarta-feira, os policiais encontraram joias, dinheiro e computadores que eram usados para enganar as vítimas. Na garagem da casa de um dos golpistas, os policiais apreenderam um carro de luxo avaliado em mais de 500 mil reais. O veículo foi apreendido e poderá ser usado para ressarcir os prejuízos. A quadrilha oferecia dinheiro emprestado a juros baixos. Para atrair as pessoas, o grupo que fazia contato por telefone dizia que, para liberar o dinheiro, precisava receber um depósito como garantia. Mas as vítimas nunca recebiam o valor prometido. Um dos chefes do esquema, uma mulher conhecida por Daiane e o marido dela, Everton Matos dos Santos. Você está preso, tem uma anidade de prisão temporária para a sua esposa Daiane. Mas por quê? Porque ela não fez nada. Tá. Isso aí nós vamos resolver depois. Por que para ela? Porque ela não vai... Nós vamos resolver isso depois. Qual que é a situação aqui? Como é que funcionam os empréstimos? Como é que funcionam? Não, os empréstimos são fictícios. Os empréstimos são fictícios. É você e quem mais que atua nisso? Só ele e o Marcelo. Não, tem mais uma pessoa. Não, eu conheço não. Você e o Marcelo, qual que é a sua função nisso aí? Só vender. Só vender? Só. E o Marcelo, qual que é a função dele? Olha, vende também. É. E o pessoal que fala que vocês dão as contas em nome deles, qual que é a função deles? Eu conheço eles. Mas quem que arruma essas contas? Não sou eu. Eu só vendo. Quem que arruma as contas? Não sei, eu só vendo. Ah, tá. E o que você ganha com isso? Só comissão. Quanto que você ganha de comissão? 3%. Quantas contas vocês têm? Eu não sei. Eu só sei de uma. De uma? Qual conta que você sabe? É a que a gente está trabalhando da Ana Carolina. Como é que funciona isso aí, o 0300? Como é que funciona isso tudo? Isso é onde a gente recebe as ligações. Como é que vocês contrataram esse serviço de 0300? Por anúncio. Não é eu que contrato, não. Eu só faço... Quem que contrata? Minha função é só vender. Ah, quem que contrata? Quem que faz esses esquemas aí? Bom, eu não sei. Eu só vendo. Eu só entrei no esquema como vendedor. Tá. E qual que é a função do Marcelo, então? Ah, ele deve vender também. Eu não sei. Ele vende. Eu só entrei aprendendo. Tem pouco tempo. Quanto que você tira de lucro de conhecimento por mês? Ah, eu devo tirar aí uns 9 mil.